Olá pessoal, hoje eu vou falar-vos na saga das Ilhas Brilhantes. Eu sei, o vídeo era suposto ter saído na sexta-feira, mas Live Happen. Ou melhor, neste caso não foi bem Live Happen, foi... A saga das Ilhas Brilhantes é uma das sagas da Juliette Marillette que eu li menos vezes. E por isso mesmo havia pequenos detalhes da história que eu não tinha completamente a certeza. Então eu tive que ir dar uma vista de olhos aos livros para me relembrar. Só que esta vista de olhos aos livros tornou-se numa releitura dos livros. Guilty. Pois, e por isso mesmo acabei por demorar um bocadinho mais do que ele estava à espera para vos trazer este vídeo. Este talvez tenha sido, apesar de só os ter comprado muito mais tarde e só os ter o livro muito mais tarde, A saga das Ilhas Brilhantes foi um dos primeiros livros que eu vi da Juliette Marillette. Eu lembro-me de ir a uma grande superfície comercial na minha cidade, várias vezes, e de vez em quando olhava para os livros. Eu lembro-me de ver as edições da Bertrand da saga das Ilhas Brilhantes e de que ele chamava por mim. Aquele livro chamava por mim. Mas, demorei bastantes anos até realmente comprar os livros e até ler alguma coisa de Juliette Marillette. Se calhar quando comecei a olhar para os livros não tinha realmente idade para os ler. Ou não, não sei. Sei que na altura não os comprei e só mais tarde é que os li. A saga das Ilhas Brilhantes são dois livros. O Filho de Thor e a Máscara da Raposa ou Máscara de Raposa, dependendo da edição. Eu tenho a edição de bolso. As capas das edições da Bertrand são muito mais bonitas. Não é que sejam muito diferentes destas, mas não sei, são mais bonitas. Continuando para a grava. Portanto, o Filho de Thor, volume 1 e o volume 10. No Filho de Thor, eu vou só scroll no livro porque, senão isto, dois livros ainda me caem todas as mãos. Neste livro nós vamos acompanhar a infância da nossa personagem principal que é Eowind. O objetivo de Eowind é tornar-se um Pelo de Lobo. Pelo de Lobo é um guerreiro especial que passa por uma prova que se torna homem e que se torna Pelo de Lobo, por arrancar o papel de um lobo. Os vikings tinham assim alguns costumes estranhos. Ou não, eram os costumes deles. E o objetivo dele é ser esse e honrar Thor, que é o doer da guerra, e servir o seu, não sei se é Jarl, não sei qual é, como é que se pronuncia. Que é uma figura que está abaixo do rei, para o que acontece no jeito. O irmão de Eowind, do qual agora não me recordo o nome, é amigo de Ulf, que tem uma posição mais, tem mais terras e é mais rico do que a família do Eowind. E ele pede para que o irmão dele, Summerlad, vá passar um verão com Eowind, porque o Summerlad é um reparo diferente dos outros. Chamamos-lhe assim. Nesse verão, realmente, Eowind e Summerlad tornam-se amigos, apesar de serem completamente diferentes um no outro. Summerlad é um repaz muito inteligente, é um pouco heredite, talvez, mas tem... Por vezes consegue ser mórbido, tem motivações que são ocultas para o resto das pessoas e tem planos de grandeza. Aliás, o seu grande sonho é ser rei. Durante esse verão, ou nos verões a seguir, durante um tempo a seguir, Eowind e Summerlad fazem um pacto de sangue. Um pacto de sangue é uma coisa extremamente importante. É um pacto, eles tornam-se irmãos de sangue e é uma coisa que não deve ser quebrada nunca. Pouco tempo depois, Eowind passa ao ritual e realmente concretiza o seu sonho de se tornar pele louca. Para Eowind, este pacto de sangue é realmente uma coisa que ele vai tentar honrar sempre. Porque ele é uma personagem que é um pouco, talvez um pouco naíce. É uma personagem cheia de honra, muito honesto, justo, o que acaba por ser um pouco diferente também das outras personagens. Porque o sentido de honra dele e de aquilo que é honesto, de aquilo que é justo. Ou seja, é uma personagem mais íntegra do que as outras, debaixo da personagem. O que é que vai fazer com que estas personagens vão para as Ilhas Brilhantes? O Ulf, o irmão, que eu já falei, do Summerlad, e até mesmo o pai do Summerlad, sonhavam explorar as ilhas, um arquipélago de ilhas, em que as Ilhas Brilhantes fazem parte. E realmente após o marco do pai deles, o Ulf vende as terras que tem para financiar esta viagem. É claro que Summerlad não é tido nem achado, e por isso mesmo é como se não tivesse nada. Ele já era, não era tido e achado em praticamente nada, era uma personagem que é sempre deixada de lado, por diversas razões, e mais uma vez acontece isso. Mas ele vai acabar na viagem para as Ilhas Brilhantes com a ajuda de Eowind. E Eowind, que o que queria era lutar e ser um guerreiro de pão de lobo, vai acabar também no barco para as Ilhas Brilhantes. Nas Ilhas Brilhantes temos personagens fantásticas e talvez a personagem feminina mais importante deste livro, que é a Nessa. Nessa é uma das três descendentes da família real, que povoa as Ilhas Brilhantes. Mas como é a mais nova e como se está a tornar uma mulher sábia, está livre de se casar. O Ulf faz um pacto com os locais, com o povo local, e que corre bem até ele morrer. Ele morre em circunstâncias muito estranhas e que vai deixar dúvidas em muita gente. Com a sua morte, quem sobe o poder é Summerland. E isso vai disputar ações que vão marcar todas as personagens do livro. Eu diria que talvez as três personagens mais importantes deste livro são Eowind, Nessa e Summerland. A minha personagem preferida desta saga é o Summerland. E não é a personagem mais simpática, muito pelo contrário. É talvez a personagem mais, vamos chamar-lhe rica, complexa. Vamos chegar para aqui. A minha segunda parte preferida é quando... Eowind vai acabar por ter que questionar em tudo aquilo que acredita e especialmente pôr em causa o seu amigo. Pois Eowind julga os outros pela sua própria maneira de ser e ele vai descobrir que nem sempre as outras pessoas são tão justas, honestas e honradas. E isso vai torná-lo... Há durante uma fase em que ele vai estar bastante doente. Vai quase tentar matar-se. Quase. E é realmente uma das minhas partes preferidas. Porque obviamente que durante esse espaço de tempo ele vai encontrar Nessa. Nessa também vai passar pelas passas do Algarve durante este livro. Aliás, essa parte também do livro talvez seja das partes, pessoalmente, para mim, mais interessantes. A maneira como ela consegue interpassar tanta coisa. Porque é uma personagem que vai realmente ser posta à prova. Não há um livro igual ao outro da autora na medida em que não começamos logo com a ação nas Ilhas Brilhantes. Nós temos uma parte muito importante da infância de Eowind logo no início do livro. E que se não for exatamente logo aquilo que vocês querem ler pode-se estender um bocadinho de mais. O segundo livro é uma continuação da ação do primeiro. Passa-se, penso que perto de 18 anos depois. Não tenho a certeza exatamente. Não sei se uma das personagens principais se já tinha nascido ou não. Por isso mesmo não tenho a certeza. Mas é à volta de 18 anos depois. Chama-se a máscara da raposa. Na versão de bolso, na versão normal da Bertrand, em português, é a máscara de raposa. Continuo sempre a saber qual é que está certa. Porque supostamente a tradução devia ser a mesma. Mas pronto. Neste livro temos Torvald, que é o filho de Summerled. E Margaret, que era a esposa de Ulf. Temos Craig. Eu penso que é assim que se diz o nome. Craig é filha de Eowind e Nelson. Margaret, a mãe do Torvald, dá-lhe uma carta que foi escrita pelo seu verdadeiro pai, Somerset. E acaba por... Bem, é basicamente o seu conhecimento que vai disputar algumas das ações. Torvald decide que quer descobrir onde é que está o seu pai. Quer saber mais coisas sobre ele. Visto que aquilo que ele sabe é sobre os olhos das outras pessoas. Portanto, ele quer conhecer o homem que fez com que ele nascesse. Para ir à procura do seu pai, ele vai de barco com o seu amigo, Sam. E com a Craig, que acaba por infiltrar-se no barco, porque ela acredita que eles vão precisar de Alan naquela viagem. Craig é uma personagem bastante obstinada e que tem traços de ambos os pais. Esta viagem vai mudar, eu diria que as três personagens, mas essencialmente vai mudar Craig e Torvald. Craig tem uma paixão acelapada por Torvald, faria tudo por ele. Mas será que no final do livro ela continuará a ter esta posição? A ilha onde eles vão andar, que é a ilha do povo das facas longas. Estes nomes são muito estranhos, a sério. Para os traduzidos por português... Não vou entrar por aí, porque das primeiras vezes que o livro não me enervou, mas nesta vez está a me enervar as tradições. Portanto, o povo das facas longas estão num arquipélago do qual eu já não sei o nome. Estão numa ilha. Existe uma outra ilha que é a ilha das nuvens. Só se chega lá pela corrente dos loucos e durante o solestício de verão. Porquê é que isto é importante? Já lá vamos. Quando eles chegam, o povo das facas longas tem uns costumes completamente diferentes. E há uma série de coisas que ao início nós não sabemos. Só muito mais para frente no livro é que começamos a perceber. Todas as crianças que nascem naquela comunidade morrem misteriosamente. Porquê? Porque algo foi roubado ao povo que inicialmente fazia parte daquelas ilhas. Que é... Aqueles cujo nome não se diz. Desculpa, mas estes nomes dão-me vontade de rir. E... Enquanto algo foi roubado a este povo e enquanto isto não foi reposto, não haverá paz entre... Aqueles cujo nome não se diz e o povo das facas longas. Torvald e Kraid vão-se ver no meio desta trama toda. Torvald acha que encontrou o pai junto ao povo das facas longas. Mas será que realmente aquele é o pai dele? Ao modo que Kraid vai acabar, devido a esta luta entre povos, vai acabar por fugir para a ilha das nuvens. Depois, aqueles cujo nome não se diz não vão àquela ilha. E aquela ilha só se consegue aceder normalmente no dia do ano. Se as justiças verão. Porque a corrente dos loucos... É isso mesmo. Só loucos é que vão para aquela corrente. E na ilha, ela vai encontrar o guardião e o pequenino. Do qual eu não vos vou dizer nada. Se não, era mais spoilers ainda. Eu gosto imenso desta história, apesar de ser... Novamente, eu acho que tem muitas coisas que são diferentes. Não só da primeira. Do primeiro livro desta saga, como muitos outros livros da própria autora. Nem toda a gente gosta desta. E eu realmente continuo a dizer que a minha personagem preferida é o Summerled. E sim, ele aparece neste livro. E eu ainda não disse, mas a minha terceira personagem preferida de sempre da autora é o Summerled. Por isso, como podem ver, é uma personagem que causa algum impacto. Provavelmente não é Everyone's Cup of Tea, mas... Bom, é assim. A Craig é uma personagem que vai mudar imenso ao longo deste livro. E que vai crescer. Um pequeno detalhe que eu acho que é simplesmente delicioso neste livro. É que a Craig é muito boa a abordar. E ela tem um trabalho que é dos poucos trabalhos pessoais que ela tem. Que é um cobertor azul e vermelho em que ela vai bordar uma história. E a história acaba por ser a história da família dela e a história dela. E a história chama-se A Jornada. Bordada ou qualquer coisa que lhe queiram chamar. Que é uma peça muito importante. É uma peça que ela não mostra a ninguém. Até chegar à ilha, a qual não me esqueço sempre do nome. À ilha das nuvens. Por isso mesmo o guardião e o pequenito são os primeiros a ver estas peças. O primeiro livro, realmente, o Filho de Thor. Tem muitas coisas que estão ligadas aos vikings. Mas assim que eles chegam às ilhas brilhantes, acaba por se perder um bocadinho essa parte mais ligada aos vikings. E no segundo livro, então, isso não tem nada a ver. Estas ilhas onde se passam as ações destas são ilhas que são no norte da Europa. Algumas próximas da Escócia. Já não sei em qual deles é que são mais próximas da Escócia. São as duas próximas da Escócia. A geografia não é muito forte. E isso não está muito explícito nos livros. Infelizmente. Também senti falta nestes livros de um guia de pronunciação. Que eu sei que há outros que têm. Outros dela têm guia de pronunciação. E eu aqui tive dúvidas em relação. Porque uma coisa é quando a pessoa está a ler, desde que a pessoa reconhece, pelo menos para mim, desde que eu reconheço o nome dos personagens, não me interessa se se lê assim ou assado. Mas quando estou a falar dos livros, torna-se às vezes complexo. Porque são nomes... Muitos dos nomes, principalmente no primeiro livro, têm raízes nórdicas, vikings, essencialmente. Enquanto depois tens outros que têm raízes mais... Escocesas, inglesas, irlandesas. E pronto, têm pronunciações diferentes e têm grafias diferentes. Eu deixo sempre... Nestes vídeos eu deixo sempre as personagens em que falo. Deixo-as sempre escritas na descrição. Porque às vezes a maneira como eu pronuncio pode não ser muito perceptível. E por isso mesmo está sempre tudo escrito lá em baixo. Isto provavelmente é a saga que eu tenho mais dificuldade em descrever. Porque aquilo que eu gosto nestes livros são os pormenores. Os pequenos pormenores. As pequenas ligações entre os personagens. Sabem aqueles detalhes que vocês contarem quando vocês estão a ler, depois já não têm tanta... Quando a outra pessoa depois estiver a ler, já não têm tanta piada. Portanto, eu tive muita dificuldade. E daí também senti a necessidade de os reler antes de falar sobre eles. E... Não sei. Digam-me se acham que... Acho que este vídeo... Acho que este vídeo a falar sobre eles não ficou tão... Não ficou tão bom como outros. Exatamente porque eu estou a sentir dificuldade em falar sobre eles. Talvez porque goste muito deles. Botei cinco estrelas aos dois. Aliás, ainda não houve nenhum livro que eu tenha lido de autora que eu não tenha dado cinco estrelas. Para alguma razoada das minhas autoras preferidas. Mas estes... Estes... Houve muita dificuldade em falar sobre eles. Devemos deixar de andar em círculos. Já leram estes livros? Ficaram interessados? Contei-vos demais? Coisas demais? A quem já leu os livros? Acham-me que eu falei demais? Não falei demais? Porque realmente com estes eu não estou a ter noção do que é que... Do que é que estou a fazer. Olha, é mesmo isto. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo.